até quem não é cristão, já sabe muito bem, que quando fala satanás, quem é o chefão? É o governador das trevas, e criaram com esta criatura, um poder paralelo, porque é um poder paralelo, diz que ele luta contra Deus, e que ele persegue os filhos de Deus, ui, mas como, como eu temia isto, e até que um dia eu parei para pensar, e li uma expressão de Paulo, em que Paulo disse, Deus vos trata como filho, eu disse, espera, se Deus me trata como filho, Jesus disse, que se eu sendo mau, meu filho pede pão, eu não dou pedra, e se o meu filho pede peixe, eu não dou serpente, como é que Deus sendo bom, iria me colocar aqui nesta terra, e um inimigo correndo atrás de mim, para me pegar a qualquer custo, esta conta não está fechando, porque eu não colocaria o meu filho, numa escola, cheio de pedófilos, você colocaria o teu, você colocaria a tua filha, nove anos, e chegasse para o diretor e falava, tem vaga para minha filha, o diretor tem, aquele professor lá é pedófilo, aquele ali é estrupador, e a tua filha vai ficar ali, você deixaria a sua filha ali, e falasse para ela, fica sem comer, que você vence o pedófilo, não corta o cabelo, que o pedófilo não te pega, porque é isso que eu entendia, olha, eu sou filho de Deus, ele me ama, deu a vida por mim, mas me deixou aqui a mercê de uma criatura malévola, e que se eu andar de bicicleta, esse ser me pega, e o que eu acho engraçado é assim, eu não vejo o diabo no Maracanã, o baile funk, as mulheres seminuas dançando, o diabo também não está lá, não vejo, troca de tiro com bandido, com traficante, o governador com helicóptero, não vejo um diabo, a prostituta está lá, o homossexual lá, eu não vejo um demônio, também não vejo o diabo aqui, reunião ordeira, não vejo satanás, nas igrejas tradicionais, e aonde satanás aparece, nas igrejas que invocam o seu nome, mas só quem é pobre, você já viu satanás se manifestar no empresário, já viu, eu não posso falar o nome deles, aquele que trabalha no jornal nacional, do pessoal lá, aí o bonito me diz assim, claro, esses já são dele, tá, e ele quer a mim, que sou de Deus, então a palavra está contada errada, porque diz que em mim ninguém toca, diz que eu sou, a menina dos olhos dele, diz que da palma na mão dele, ninguém me arrebata, diz que eu estou no esconderijo do altíssimo, o antigo pacto diz que cai mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não sou atingido, ele quer a mim, a mim não dá, então é essas histórias, que se conta aí fora, que não fecha, quando você tem os olhos iluminados, você deixa de ser presa dessa gente, alô, a igreja, tradicional, evangélica, é uma sanguessuga, que vive, do medo, da culpa, e do pânico, quanto mais medo você tiver, mais dependência terá do pastor, da igreja, e do clero, quanto mais segurança em Cristo, mais liberdade, não com libertinagem, mas uma segurança em Deus, de que sabe que ele te colocou aqui, está na palma da mão dele, e de lá, ninguém te tira, mas a igreja não quer passar esta segurança, Uai, seu app de vídeos curtos.